Como as emoções podem influenciar no nosso dia a dia? Atrás das respostas para esta inquietação, que os servidores da Assembleia Legislativa estão participando do curso sobre inteligência emocional, que está sendo ofertado pela Escola do Legislativo. A instrutora é esta psicóloga. Ela observa que diariamente estamos diante de várias coisas que colocam nossas emoções à prova. Por isso, a importância em se trabalhar a inteligência emocional. Nós somos cheios de objetivos no mundo. A gente tem vários sonhos a querer realizar. Todavia, às vezes, a gente procura, não nos consulta, não adquire aquele, ah, eu vou dar entrada naquele oráculo que tem dentro de mim emocional, de inteligência, de emoções, de memórias afetivas até, para poder desenvolver o nosso campo da neurociência. Então, a gente vai aqui buscar esse espaço de 12 horas, através da escola, da Assembleia Legislativa, para que cada vez mais a gente esteja conectado no que eu penso, no que eu sinto e no que eu executo. Trabalhar a inteligência emocional tem um peso significativo para o ambiente de trabalho. E no curso, a turma vai descobrir que gatilhos emocionais afetam a maioria das pessoas e que podem ser disparados por uma simples palavra. E aí, as emoções represadas podem vir à tona, provocando reações que acabam interferindo na sua rotina profissional, como observa esta servidora. O estresse, o esgotamento do dia a dia no nosso trabalho, e a gente pode estar modificando isso. E com o curso, a gente aprende várias questões, como a gente moldar nosso físico, né? Porque se a mente não estiver bem, o físico responde. E a psicóloga lembra ainda que nos dias atuais, o tempo desempenha um papel mais crucial do que nunca, moldando nossa existência e influenciando a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Se eu me conheço e sei quais são as minhas habilidades, eu vou chegar a um viés em que eu não vou, tipo, dar um curto-circuito. Eu vou verificar. Agora a padronização vai por esse caminho, depois vai pelo caminho B e C. Então, por mais que a gente exerça vários papéis ao mesmo tempo, a conscientização do eu com eu, ele é de suma importância. Não vai adiantar eu viver eu para o mundo, ou o mundo para mim. Se eu for só eu para o mundo, eu vou ser sempre a psicóloga perita? Não, eu tenho que ter o meu momento, eu, meu momento infantil, meu momento criança, o meu espaço da agenda em branco.